Opa, eu sou o Edgar e começamos uma nova série aqui no canal A de Infinito. O tema da vez é o Teorema de Lovenheim-Skoller. Neste primeiro vídeo eu vou motivar um pouquinho o contexto histórico e para fundamentos da matemática desse teorema, vou mostrar uma situação interessante ligada a ele e apresentar o roteiro de nossa série. Bora lá? O Teorema de Lovenheim-Skoller desempenha um papel de bastante relevo na história moderna, na história recente da lógica matemática, ao marcar uma mudança de paradigma no trabalho dos lógicos. Isso pode ser constatado através da seguinte citação extraída do livro do Enderton de Lógica Matemática. O Teorema de Lovenheim-Skoller marcou uma nova fase da lógica matemática. Trabalhos anteriores foram feitos na direção de formalizar a matemática por meio da linguagem formal e do cálculo dedutivo. O expoente máximo disso foi o Príncipe à Matemática, de Russell e de Whitehead. Mas esse trabalho teve início com o Frege em 1879. Mas a fase moderna da lógica matemática se inicia quando os lógicos mudam de perspectiva, dão um passo atrás e começam a provar resultados acerca dos sistemas formais que eles estão construindo. Nós temos uma mudança de perspectiva. Outros trabalhos que seguiram nessa nova vertente, nessa mudança de perspectiva, foram realizados por David Hilbert, por Emil Post, Kurt Gödel, Alfred Tarsk e outros. Veja que essa mudança de paradigma foi seguida por pesos pesados da matemática e da lógica no século passado. Essa citação, esse extrato, pode ser encontrado no livro A Mathematical Introduction to Logic, do Enderton, e deixa bem claro para a gente que essa mudança de paradigma teve início com os trabalhos de Loewenheim e de Schoelen, em particular com o teorema de Loewenheim e Schoelen, na primeira metade do século passado. Vamos parar de provar, de demonstrar resultados dentro dos sistemas formais e vamos começar a demonstrar resultados acerca dos sistemas formais. Uma outra citação que eu acho interessante, e esta aponta mais para fundamentos da matemática, fundamentos da lógica, filosofia da lógica, é a seguinte. Nos primeiros dias da lógica formal moderna, havia pessoas que não gostavam de estruturas não enumeráveis, e que queriam mostrar que elas, estas estruturas, são desnecessárias à prática matemática. Schoelen era uma destas pessoas. O trabalho de escolha, então, pode ser visto dentro desse paradigma de mostrar, olha, nós não precisamos deste infinito superior, desse infinito não enumerável que há pouco o Cantor demonstrou para a gente que existe. Vamos levar a discussão sobre infinitos muito grandes para o infinito enumerável. Este ponto de vista não é único, e o programa de Hilbert pode ser visto como uma tentativa de levar os infinitos para o enumerável e o enumerável para o finitário. Então, esse também é um resultado importante dentro do contexto de fundamentos da matemática. Bem, mas como que a gente pode começar a entender a importância desse teorema? Como que a gente pode começar a entender o que significa o teorema de Loewenheim-Skolling? Vamos fazer duas considerações iniciais. Vamos começar com o seguinte. Primeira, preliminar 1, digamos assim. Você tem a seguinte sentença. Isso é uma concatenação de símbolos lógicos e não lógicos. Os símbolos lógicos que nós temos presentes são os quantificadores, as variáveis. Os símbolos não lógicos são os parênteses. E esta relação de menor, ou esta relação binária, que a gente usualmente lê como sendo a relação de menor. Esta sentença, o que ela diz? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Bem, o que ela diz depende de como nós interpretamos os termos. Uma maneira canônica de interpretar é dizer que para todo o X existe um Y, tal que o Y é menor que o X. Esse A de cabeça para baixo indica para todo, então para todo o X. O E refletido no espelho plano é o existencial. Para todo o X existe um Y. Esta relação binária nós lemos ela como sendo menor. Não precisamos ler desse modo. Essa é a maneira canônica de ler. Podemos ler de um modo não estándar. Podemos ler qualquer relação binária como dizendo qualquer coisa que a gente queira. Mas o jeito canônico é esse. Ela é verdadeira ou é falsa? Depende. Ela é verdadeira? Se quando você fala desse para todo, desse existencial e desta ordem, você está fazendo referência aos inteiros. Aí, de fato, é o caso que para todo o número inteiro existe um outro que é menor do que o primeiro. Ora, qual que é esse outro? O que está à esquerda dele? A ordem nos inteiros é muito natural. Quem está à direita é maior, quem está à esquerda é menor. Acabou. Ela é infinita para a esquerda, então sempre tem um cara menor a qualquer cara dado. Mas, por outro lado, se você interpreta esta mesma sentença tomando como domínio o universo do discurso os naturais, ela se torna falsa. Porque ela está dizendo que vale para todo mundo. Se vale para todo mundo, tem que valer em particular para o zero. Valendo em particular para o zero, deveria existir algum número natural menor que zero. E isto é claramente falso. Um modo bastante econômico de nós sintetizarmos toda essa discussão é dizendo Olha, quando nós consideramos o Z, os inteiros, com a relação de ordem, estas considerações satisfazem a sentença Φ. Dito de outro modo, o que Φ expressa acerca dos inteiros com a relação de ordem é o caso. É verdadeira. E dito de um terceiro modo, o sinônimo é Z com a relação de ordem é modelo de Φ. Do mesmo modo, ou de modo análogo, nós temos que os naturais com a relação de ordem não satisfaz a sentença Φ. Ou ainda que aquilo que Φ expressa acerca dos naturais com a relação de ordem não é o caso. É falso. Ou, um terceiro modo sinônimo, os naturais com a relação de ordem não é modelo de Φ. Beleza? Esta relação de satisfatibilidade, ou seja, essa relação representada por um risquinho vertical e dois horizontais, é muito importante para a nossa série. E caso você não tenha visto, eu recomendo fortemente que você assista esta sequência de vídeos do Alfredo, em que ele mostra, discute e elabora essa relação com todo o cuidado. Eu vou deixar o primeiro linkado, mas veja o primeiro e os seguintes também. Excelente. Vamos, então, considerar uma segunda preliminar, bastante parecida com a anterior, mas com uma diferença de perspectiva. Suponha agora que a gente tenha uma expressão em língua portuguesa. Entre quaisquer dois indivíduos, há um terceiro indivíduo. Esta, vamos representar por fim. Claramente, a gente pode pegar esta expressão em língua portuguesa e formalizá-la, traduzi-la em algo que vai usar uma sequência de símbolos. Ora, a gente quer dizer quaisquer dois indivíduos. Se é para quaisquer dois, então é para todo o X e para todo o Y. Há um terceiro. Existe um Z, tal que este Z está entre o X e o Y. Um modo de dizer que Z está entre X e Y é através da relação de ordem. Z é maior que X e menor que Y. Novamente, ela é verdadeira ou é falsa? Ela é satisfeita ou não é satisfeita? Tem um modelo ou não tem um modelo? Se você considera os racionais com a relação de ordem racional, então nós temos um modelo de Φ. Ou o que Φ expressa acerca de Q com a relação de ordem é o caso, é verdadeiro. De modo análogo, nós temos que, se considerarmos os inteiros com a relação de ordem inteira, então não temos um modelo de Φ. Z com a relação de ordem não satisfaz Φ. O que Φ diz, o que Φ expressa acerca de Z com a relação de ordem não é o caso, é falso. Este Q, este Z é o universo de interpretação dos quantificadores. Quando a gente fala no para todo, no existe, é em Z ou em Q, dependendo do caso, que a gente vai procurar este para todo ou então que vai procurar a testemunha deste existencial. Este parzinho formado pelo universo e a relação de ordem é o que nós chamamos de uma estrutura. É claro que se na formalização utilizarmos mais símbolos, nós precisamos que a estrutura também diga a respeito a estes novos símbolos. Por exemplo, poderíamos ter soma, poderíamos ter produto, poderíamos ter outras coisas envolvidas na formalização de F. E, por fim, o Z, o que, é chamado também de domínio da estrutura. E, para o caso geral, a única exigência que fazemos é que o domínio seja diferente de vazio. Ótimo, estamos agora, então, em condições de começar a entender, não o teorema ainda, que eu não vou enunciá-lo hoje, mas sim começarmos a entender algumas consequências dele, porque eu considero importante e interessante a gente estudá-lo ao longo de uma série. Suponha que FII é a seguinte sentença. Existe uma quantidade não menumerável de indivíduos. Esta FII pode ser formalizada numa linguagem formal. Vai dar mais trabalho que o caso anterior, que dizia que entre dois havia um terceiro? Vai dar mais trabalho. Mas dá para a gente formalizar, e ao longo da série nós faremos isso em algum momento. Na formalização de FII, certamente, utilizaremos símbolos lógicos e não lógicos. Será que se nós considerarmos uma estrutura que tem o domínio real, ou seja, o domínio é a coleção de todos os números reais, essa estrutura irá satisfazer, esta estrutura será modelo da sentença FII? Parece que sim, né? Por quê? Porque os reais, o Alfredo já mostrou para a gente nesse vídeo, é um conjunto não enumerável. Ou seja, neste universo de discurso, nós temos uma quantidade não enumerável de indivíduos para testemunhar o existencial. Se os símbolos lógicos forem interpretados de maneira adequada, então sim, estou dizendo, olha, existe uma quantidade não enumerável de indivíduos em uma estrutura que tem um domínio não enumerável. De fato, deve ser o caso. De fato, é o caso. Mas talvez você se pergunte como, certamente, o Schoelen deve ter se perguntado. Mas será que não dá para eliminar esse universo não enumerável? Será que também não é o caso de nós termos uma estrutura com um domínio D sendo um modelo de FII, mas esse D tendo apenas uma quantidade enumerável de indivíduos? Neste momento, você vai parar, vai pensar um pouquinho, e eu apostaria que boa parte de quem assistir esse vídeo vai dizer não, não é possível ter um domínio enumerável. Como que seria possível? A sentença FII está afirmando que, ou a sentença FII expressa que existe uma quantidade não enumerável de indivíduos. O domínio de interpretação deste existencial só tem uma quantidade enumerável de indivíduos. Então, deve ser falsa esta afirmação acerca deste domínio de indivíduos. Mas a resposta, providenciada pelo teorema de Lohmann-Heinz-Kohlen, por mais estranha que a primeira vista possa parecer, é sim. Há também um universo enumerável que é domínio de uma estrutura que satisfaz FII. O teorema de Lohmann-Heinz-Kohlen diz até mais. Ele afirma que se FII for satisfeito em qualquer domínio de qualquer cardinalidade infinita, sendo a linguagem enumerável, você vai ter um modelo, vai ter uma estrutura de domínio enumerável que vai satisfazer essa FII. Como isso é possível? Como que a gente não tem um paradoxo aqui? A gente vai entender direitinho ao longo dos próximos vídeos desta série, que seguirá o seguinte roteiro. A nossa estratégia para entender de maneira completa o teorema de Lohmann-Heinz-Kohlen é a seguinte. Primeiro, nós vamos discutir de modo breve, mas para fixar a linguagem e fixar a notação, as noções de linguagem formal, de sentenças dessa linguagem formal, estruturas para essa linguagem formal e conceitos correlados. Em seguida, nós vamos ver algo novo, que nunca apareceu no canal A de infinito. A noção de substrutura. Porque aquele D vai ser um tipo de substrutura do R, no caso que eu disse anteriormente. Além de definição e exemplos, nós vamos estudar também condições necessárias e suficientes para termos substruturas e o importante teorema da substrutura gerada. Esse teorema vai permitir a gente construir substruturas de uma estrutura dada controlando o cardinal. Ora, controlar o cardinal é parte central da gente ter uma estrutura enumerável que se comporte de maneira apropriada. Feito isso, eu vou apresentar a noção de substrutura elementar. Porque aquele D não é só uma substrutura, ele é uma substrutura especial, é uma substrutura elementar do R. E vou também apresentar o teste de Tarsk-Vo. O teste de Tarsk-Vo serve mais para a gente construir substruturas elementares do que propriamente para verificar se uma estrutura é elementar ou não. Pelo menos no contexto da nossa série. Aí sim estaremos em condições de enunciar de maneira clara e precisa o teorema de Loewenheim-Skolling. E também estabelecer as diferenças de enunciado, nuances diversos em enunciado, considerando a linguagem, considerando o domínio da substrutura gerada, considerando uma série de picuinhas, a gente deixa tudo bem claro. E também estabelece a diferença entre o teorema de Loewenheim e o teorema de Skolling. São dois. Loewenheim provou em 1915 para uma sentença, enquanto que Skolling provou cinco anos depois para qualquer coleção de sentenças do teorema. Beleza? E aí apresentaremos o argumento. Vamos fazer, de fato, a demonstração da versão oficial que eu vou adotar para o enunciado do teorema de Loewenheim-Skolling. Um comentário acerca do argumento é o caminho que nós seguimos não é o mesmo daquele seguido por Loewenheim e também não é o mesmo daquele seguido por Skolling. A gente faz de um outro modo que é mais simples, usa menos coisas, menos detalhes de sistemas formais e também vai servir de base para outras séries que nós faremos. Falar de substrutura, substrutura elementar, vai ser importante para outras séries programadas do canal, mas principalmente torna a demonstração um pouco mais simples, sem ter que introduzir funções de escolha e sem ter que provar que toda a teoria formal de primeira ordem pode ser escolinizada e coisas do tipo. Esse argumento é mais simples, caso tenha interesse de vocês, no futuro a gente faz de novo a prova com outra estratégia usando mais recursos de lógica formal. Sexta etapa, a gente dissolve qualquer suspeita de paradoxo presente na demonstração do teorema. Pode parecer paradoxal que uma sentença que afirma a existência de não enumeráveis seja verdadeira numa estrutura enumerável, ou seja, o caso numa estrutura enumerável. A gente vai dissolver esse problema e vamos também aí aprender uma série de coisas interessantes sobre interpretações de linguagens formais e estruturas adaptadas para essa linguagem. E por fim, encerraremos a série com a parte fácil demonstrando o teorema de Lovenheim-Skolling para cima. Ficou cortado um pedacinho ali, mas está escrito para cima, que significa o seguinte. se uma sentença numa linguagem enumerável tem um modelo infinito enumerável, então ela tem modelo também todo cardinal para cima. Tem um modelo infinito enumerável, então tem modelo em cardinal aleph 1, aleph 2, aleph 3, aleph 17, aleph 54, e assim por diante. E se você nunca ouviu falar de aleph, dá uma conferidinha nesse vídeo. Ótimo. Então esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo, começamos a discutir de fato linguagem formal e começamos a dar os primeiros passos em direção à demonstração do teorema de Lovenheim-Skolling. Espero que vocês gostem da série. Qualquer dúvida, escreva na seção de comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço, até a próxima e tchau.